Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, gostaria de começar esta minha intervenção para dizer ao Sr. Deputado Michel Seifert que a preocupação que ele aqui demonstrou foi premiada pela Europa Nostra com um prémio para a Escola Passos Manuel. Entrando agora na substância da petição e do projeto de resolução, gostaria de, em nome do Partido Socialista, deixar uma saudação à FENPROF, promotora da petição, e a cada um dos mais de 9 mil signatários, bem como também uma saudação ao projeto de resolução que o PCP aqui apresentou. Estamos de acordo com a substância e com a epígrafe da petição da FENPROF quando diz defender a educação é apostar no futuro. E tanto mais o é, quanto melhor o saibamos fazer, precisamente em tempo de crise. Esta, porém, como se viu, não é a perspectiva nem do PSD, nem do CDS, e também não é do próprio Governo, como ontem ficou demonstrado na audição com o Ministro da Educação. A via que nos oferecem, que nos oferecem quer as bancadas do PSD, do CDS e do Governo, é a via da fundação, ou da refundação, termo tanto agora em voga, de uma escola pública pobre para pobres. Essa não é a nossa via. É a via do desrespeito que querem aqui introduzir e da agressão aos professores. Essa não é a nossa via. Se não vejamos, ao mês, o Ministro da Educação garantiu que a mobilidade especial não se aplicava aos docentes, e cito, não somos irresponsáveis e não despediremos professores e funcionários. Mas agora já diz que a mobilidade especial irá abranger os docentes. E para além disso, reduz de 23 para 7 ou para 10, pelo que agora se sabe, os quadros de zona pedagógica. Ou seja, trata mal os professores, fere a sua dignidade, atira-os para o horário zero e para o desemprego e prepara mesmo o despedimento de milhares de docentes. E, portanto, não há dúvida de que este Governo ficará conhecido como aquele que desfere, desferiu e está a desferir o maior ataque à educação e aos professores em Portugal. Cortando, por exemplo, só na escolaridade obrigatória, cerca de 1.500 milhões de euros só nos últimos dois anos. Os ataques ao serviço público de educação estão aí. Estão-se a implementar metas curriculares sem qualquer racionalidade. Destruíram-se as novas oportunidades. Vão-se colocar alunos de quarto ano, qual saltimbancos, de escola em escola, para fazerem exames que mais de nenhum país da Europa reconhece e faz. É para a boa-se a autonomia das escolas, praticas o centralismo, aumentas mais uma direção geral. Propala-se o ensino dual e o ensino vocacional, mas, afinal, não sabemos quais são os conceitos que estão por trás do ensino dual e do profissional. E aqui, afinal, só visam uma seleção precoce dos nossos alunos. Deixam-se alunos com necessidades educativas especiais sem apoio efetivo e atrasam-se os pagamentos para as instituições. Ou seja, este Governo não pensa a educação como um elemento central na luta pela igualdade de oportunidades, mas antes como uma plataforma de seletividade e reprodutora da exclusão social. Esse não é e não será o caminho do Partido Socialista. Muito obrigado.